As bolachas confeitadas da Casa Missão SOS Vida Nova já são tradicionais, nas datas Páscoa e Natal. Para produzir e confeitar, a Casa conta com a ajuda de voluntários, além dos acolhidos. Nesta visita, encontramos voluntárias do Grupo Abrace, além de outras pessoas que dedicam parte do tempo livre ao trabalho voluntário. Eu acho muito importante a gente ser solidário e a gente deve ter gratidão por tudo que a gente recebeu, por tudo que Deus nos proporcionou. Então a gente tem que ser grato e ajudar o próximo que precisa mais da gente. O coordenador da padaria da Casa Missão, Jairo Bortotti, ressalta que neste momento precisa-se de mais voluntários. Se alguém estiver disposto a vir à tarde ou à noite, vir ajudar as voluntárias a pintar, decorar, embalar, são todos bem-vindos. Uma bolacha de mel e a confeitada, um trabalho muito bonito. A produção de bolachas segue até a semana da Páscoa. Todos os dias, a partir das 1h30, às 21h30, quem quiser, de uma hora, duas horas, o tempo todo, fica à vontade, conforme a disposição de cada um. Neste ano, comercializadas nesta embalagem padrão, a R$ 15,00. Daqui a uns dias, daqui a uma semana, vai estar provavelmente lá na paróquia São Pedro, na secretaria, onde tem, além das outras bolachas normais, nós vamos ter a bolacha de mel confeitada, de Páscoa.